Música Hoje foi a Assembleia da Campanha Salarial 2013 Farmacêutico, Intersindical, Fetkin, Químicos Unificados, com os nossos dirigentes aqui, que trabalham na indústria farmacêutica. As farmacêuticas lucram, lucram e lucram. Na hora que chega na campanha salarial, vem aquela migalha. Você toma uma ação de trabalho no Brasil, tem um crescimento. Eles falam que trabalham em prol da vida, fazendo medicamentos e tal, mas a verdade é que eles passam por cima da vida do trabalhador. Eles precarizam os direitos trabalhistas na MS. Eles tragam o combênio, eles colocam a jornada de 6 por 2, ou seja, em prol da vida, está tudo azul? Não, negativo. Não está nada azul. Na média, a gente tem que fazer uma luta bem consistente, por conta que tem muitas mulheres e a gente sabe a necessidade da mulher estar mais tempo com seus filhos. A gente tem conseguido algumas conquistas, como por exemplo, na Ródia, na Merial, que é um grupo também da Samofi, então a gente tem que estar junto. Esse é o que a gente vai pedir a nossa falta. Aumento real de 6% e a inflação de 7%. Só que com a diferença, sem teto salarial. Vamos lutar também com o beijo pela licença maternidade 180 dias. Queremos também um PLL de R$ 3.000,00 nas indústrias farmacêuticas. Um preço salarial de R$ 1.500,00. Quem concorda com essa pauta de reivindicação para nós levar para o patronal, que é de uma mão. Entre nessa luta com a gente. Vamos mudar o jogo nessa campanha salarial 2013. Contamos com você nas portas da Pauta da Assembleia. Se preciso parar do foro, ganharemos essa luta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.